Olá, bem-vindos a mais um workshop de origami. Desta vez trago-vos uma proposta de uma árvore de Natal, mas muito simplificada, ou seja, é mais bidimensional. Para fazermos essa árvore precisamos unicamente de uma folha de papel de forma quadrada, pode ser de qualquer dimensão, neste caso eu escolhi um papel colorido de um lado, branco do outro, tem 24 cm por 24 cm, mas pode ser de qualquer tamanho. Primeira coisa, viramos pela parte branca e vincamos pela diagonal. Pegamos numa vincadeira, neste caso serve para o efeito também uma calçadeira, neste caso é uma calçadeira de acrílico, vincamos de um lado e do outro. Muito bem, abrimos e obrigamos esta ponta a vir até a diagonal formando um triângulo. Vejam que não pode ultrapassar a linha da diagonal, tem que ficar a coincidir e temos de ter muito cuidado com o vértice, que vai ser o vértice da nossa árvore de Natal, neste caso do pinheiro. Dobramos e depois vincamos. A mesma coisa do outro lado. Vamos encostar. Quando eu digo encostar, é mesmo encostar, não é sobrepor, não pode passar para cima da outra parte, tem que ficar encostadinha e este processo tem que ser feito devagarinho, que é para não danificarmos o cruto do pinheiro, para ficar aqui bem bicudinho. Temos de ter muito cuidado com isso. Dobramos, primeiro com os dedos e depois com o auxílio, então, da vincadeira. Viramos e vincamos novamente. Ok. Agora, deste lado, vamos fazer a mesma coisa, só que deste lado. Ora, recordemos que o vinco continua lá, que é a nossa linha de referência, para fazermos agora um novo triângulo, mas desta vez com a parte branca virada para fora. Muito cuidadinho ali, no vértice. Vincar. Muito bem vincadinho. A mesma coisa deste lado, que vai encostar nesta parte. Fazer isto devagarinho, para não danificarmos o cruto, neste caso não vai ser o cruto, o cruto é aquele, para não danificarmos a ponta, ou seja, o vértice do triângulo. Vincamos, muito bem vincado. Agora, fazemos o seguinte, vamos dobrar pela metade, ou seja, vamos unir bico com bico. Vejam, unem. Depois de terem a certeza que está bem unido, é que vamos dobrar. Atenção, não fazer muitos vincos, porque o origami com muitos vincos fica feio. Só dobramos e vincamos quando tivermos a certeza daquilo que pretendemos. Viramos ao contrário, tornamos a vincar. Pronto, agora é só fazermos isto. A parte lisinha, que vai servir, será a nossa árvore, fica para baixo. E agora, obrigamos esta parte a virar, até esta linha do papel colorido coincidir com a base do pinheiro. Olhem ali, tem que vir, bater ali. Não pode ir para baixo, nem pode ficar para cima. Tem que ficar precisamente na mesma linha, na mesma linha da base do pinheiro. Vincar, muito bem. Ok. Agora, obrigamos este biquinho a vir até aqui. Só, até ali. Será, digamos, o tronco. Agora, viramos. E está o nosso pinheirinho pronto. O tronco. E aqui será a copa. Portanto, é um pinheirinho muito simples de fazer. Se quisermos aplicar este pinheirinho num cartão, pegamos num pedaço de cartolina, uma folha A4, é uma cartolina. E para colocarmos este pinheirinho aqui, e criar algum volume, o que é que fazemos? Primeiro, verificamos o que é que precisamos para dobrar para o pinheiro não ficar maior que o postal. Então, vamos dobrar por aqui. Pronto. Basta este bocadinho. Vincamos. Depois, precisamos de uma tesourinha, e medimos esta parte aqui. Tentamos pôr ao meio. E agora, fizemos aqui uma marca, e outra de forma a não ultrapassar a base. Cortamos um bocadinho, e outro bocadinho. Viram? Assim. Agora, obrigamos esta parte, sai para fora. Vamos ver. Sai para fora. Já podemos fazer assim, que é mais fácil. Vincamos aqui, e agora, vincamos para dentro. Viram? para os dois lados. Agora é mais fácil. Agora, queremos que esta parte venha para dentro, de modo a formar, este, tipo um banquinho. Que nos vai servir de apoio, para colarmos o nosso pinheiro. Pomos um bocadinho de cola aqui, nesta parte. aqui, como é que a cartolina convém ser mesmo cola de tubo, porque a cola de batom, não, não é suficiente. e agora, encostamos o pinheirinho ali. está? Pronto. Pronto. Pressionamos um bocadinho, até colar. Esta cola é rápida. e dá, para fecharmos o postal, e dá para abrir. E quando abrimos, dá-nos uma profundidadezinha, dá-nos um relevozinho ao pinheiro. para embelezarmos um bocadinho o cartão, com restinhos de cartolina, da mesma cor, podemos fazer um círculo, o que quisermos, umas tiras, neste caso, fiz uns circulozinhos, que podemos pôr também, um bocadinho de cola. só um bocadinho, e colamos, num dos lados. Isto aqui, depois é ao gosto de cada um. Gosto muito de bolinhas, e agora, para lembrar as bolinhas do Natal, vamos pôr outra aqui, esta só metade, e aproveitarmos os bocadinhos. esta podemos pôr aqui na base, deste lado, e assim. Esta também podemos pôr aqui, mais uma pequenininha, mas isto aqui é ao gosto de cada um, mas é uma prendinha, para darmos no Natal. com o toque diferente. Ainda aqui está mais uma, podemos também colar, só basta um bocadinho de cola, não é preciso grande coisa. Pronto. E temos aqui, depois, se quisermos escrever aqui, boas festas, o que entendermos, podemos acrescentar, como viram. Espero que tenham gostado, da proposta. Obrigada. aqui. Tchau, tchau.